E aí patrão, tirotei aqui no Treva Olha os caras fugindo no meio do passo patrão Olha os caras no meio do passo Olha lá, cataram o cara Olha os caras pegam os caras Meteram bala nos caras E aí Bom dia, eu sou a Tenente Dyer, 57º Batalhão de Polícia Militar Após a emergência de cerca de um município de policiais Foram indivíduos suspeitos no envolvimento de homicídio tentado No distrito de Monte Verde Os militares conseguiram visualizar o veículo Na altura dos municípios de Conceição do Monte Verde Em próximo ao emprego de acesso ao município de São Lourenço Equipe de policiais militares de Cachamu e Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Deram apoio à perseguição Após perderem a direção do veículo Os suspeitos colidiram em uma placa de sinalização Sendo que um dos ocupantes saiu do veículo com duas armas de fogo E efetuou disparos contra os militares Os militares presentes no cerco Revidaram a injusta agressão E atingiram um agressor no pé Na abordagem Os militares conseguiram localizar dois revólveres Os três ocupantes do veículo foram presos na sequência No local aguardamos os trabalhos da perícia Polícia Militar de Minas Gerais 246 anos Nossa profissão Sua vida